Eu queria comer pipoca ontem. Eu queria comer pipoca ontem. Posso passar a mão? Posso passar a mão? A gente quis ir em São Paulo em novembro. A gente quis ir em São Paulo em novembro. Vamos brincar na praça na hora do almoço? O昼 no時間 em広場 de遊bo. Vamos brincar na praça na hora do almoço? Eu vou estudar inglês na faculdade depois de amanhã. Eu vou estudar inglês na faculdade depois de amanhã. Você conhece o avô dele? Você conhece o avô dele? Esquenhador da tá. Como que foi a prova? Como que foi a prova? Duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil. Quem é aquele cara ali? Quem é aquele cara ali? Ano o toco no hito te dare? Quem é aquele cara ali? Poderia ver o cardápio, por favor? Poderia ver o cardápio, por favor? Poderia ver o cardápio, por favor? Posso usar o banheiro? Posso usar o banheiro? Toilé, caritemos, hein? Posso usar o banheiro? Onde você vai na sua folga? Onde você vai na sua folga? Onde você vai na sua folga? Quinhentos Duzentos Onde você vai na sua folga? Tchau. Tchau.